Meu tempo é precioso Aproveitar cada segundo o relógio quebrado não funciona o mundo Hoje eu tô num tempo, aquele que talvez você não conheça Aquele tempo de se amar, aquele tempo de se gostar Hoje eu tô num tempo, aquele que talvez você não conheça Aquele tempo de se amar, aquele tempo de se gostar Não viva emoções rasas e vazias Desperte em seu coração o desejo de se amar todo dia Não viva emoções rasas e vazias Desperte em seu coração o desejo de se amar todo dia Hoje eu tô num tempo, aquele que talvez você não conheça Aquele tempo de se amar, aquele tempo de se gostar Hoje eu tô num tempo, aquele que talvez você não conheça Aquele tempo de se amar, aquele tempo de se cuidar Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto